Há várias perguntas aqui, professor. A gente havia anunciado há algum tempo, a Unicamp, havia anunciado o curso de licenciatura em teatro. Então, o pessoal está procurando ali para fazer a inscrição e não está achando porque esse curso não vai poder ser oferecido no ano que vem. É isso? É isso. O curso, infelizmente, não vai ser aberto no ano que vem porque o governo federal estabeleceu uma lei, uma norma que proíbe qualquer tipo de despesa no serviço público até 31 de dezembro de 2021, de despesas novas no serviço público até 31 de dezembro de 2021 em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Então, a universidade tem que cumprir essa regra. E para abrir esse curso, estavam previstas a contratação de alguns professores novos. Então, para não ter a Unicamp, sempre que abre um curso, ela vai oferecer com a qualidade que é a Unicamp e que é o direito de todos os estudantes que aqui ingressam. Então, nós não vamos oferecer o curso, infelizmente, neste ano, por conta de que não temos professores suficientes. E não queremos que alguém fique decepcionado de vir para uma universidade precarizada. Então, nesse sentido, optou-se, com muita dor no coração mesmo, adiar a abertura de licenciatura em teatro para o ano de 2021, 2022. Então, o que é importante vocês... Quem está aí nessa área, artes cênicas continua a ter. Então, portanto, é um caminho. Você não vai ter a segunda opção. Mas, de qualquer maneira, quem sabe, depois você já estando aqui. E quando abrir, você migra, troca de curso. Acho que é importante buscar a Unicamp. Ok.